Olá, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, conversou com a imprensa no Palácio do Planalto. Durante a entrevista, ele destacou assuntos tratados na reunião do Conselho de Governo, entre eles o diálogo com os caminhoneiros, a tramitação da proposta da nova Previdência no Congresso e programas do Governo, como o Criança Feliz e o Estação Cidadania. Veja como foi. Nós temos coisas importantes e a primeira delas eu gostaria, em nome da equipe do gabinete do porta-voz, agradecer o feedback que vocês nos proporcionaram sobre o novo formato do nosso briefing. Nós queremos sempre nos mantermos abertos e recebendo as críticas, porque elas vão fortalecer primeiro o nosso relacionamento, mas vai principalmente fortalecer a forma como nós vamos construir a maneira como o presidente Bolsonaro há de relacionar-se com a imprensa. Então, por favor, continuem colocando as suas percepções, que elas são muito importantes. Então, hoje pela manhã, nós tivemos a reunião do Conselho de Governo, ela teve início às 8h15 no Palácio da Alvorada, vários de vocês estavam lá. Por certo, também se colocaram em posição de reverência à nossa bandeira. Alguns ministros fizeram apresentações sobre as suas atividades e nós gostaríamos de destacar algumas dessas apresentações. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, ministro Tarcísio de Freitas, na reunião que ele teve com representantes dos caminhoneiros, ele colocou ao colegiado, que ficou bastante satisfeito com o apoio da categoria à Nova Previdência, porque vem nela, essa categoria, vê na Nova Previdência, uma saída para ampliação de negócios, do trabalho e do próprio transporte. O Ministério da Cidadania, na pessoa do seu ministro, ministro Osmar Terra, comentou sobre o programa Criança Feliz. Criança Feliz. É o maior programa do tipo em escala no mundo. Este programa está entre os 15 finalistas do Wise Awards, um dos maiores prêmios sobre educação no mundo. Ele promove o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. Inclusive, o ministro passou alguns vídeos fazendo comparações entre mães ou famílias que têm os seus bebês com um crescimento, um amadurecimento natural e aqueles que têm dificuldades, inclusive, sob o ponto de vista nutricional. Depois, um pouco mais adiante, vê-se uma diferença bastante significativa entre as crianças. Ele comentou que 2.516 municípios já estão com essa visita iniciada. Então, é uma ação do governo bastante interessante que nós gostaríamos de iluminar para que vocês, em havendo interesse, aprofundassem o tema. Ele citou também um programa chamado Estações Cidadania. São módulos que serão entregues a diversas prefeituras com a seguinte estrutura, um ginásio de esporte, uma pista de atletismo, campo de futebol, cine e teatro, centro de convivência de idosos, centro para crianças com deficiência, parceria com a APAI, biblioteca, salas para capacitação profissional. Um outro ministro que apresentou algumas considerações foi o ministro Gustavo Canuto, do Ministério de Desenvolvimento Regional. Ele indicou que estão previstas 10 entregas do projeto Minha Casa Minha Vida nos próximos três meses. Em diversos estados, ele citou o Pará, o Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Amazonas e Rio Grande do Sul. Em algumas dessas entregas, o nosso presidente far-se-á presente. Maiores detalhes sobre as informações aqui destacadas podem ser obtidas junto às assessorias de comunicação dos respectivos ministérios. Respondendo algumas das perguntas que nos foram elevadas. Agenda do senhor presidente da República. Visita do governador do estado de São Paulo. Questão CEA GESP. Estudos para passar a gestão do negócio e não patrimônio para o estado de São Paulo. Com relação à privatização do Porto de Santos, ainda encontra-se em fase de estudos. Viagens citadas pelo senhor governador em relação ao nosso presidente. Elas estão em fase de planejamento e algumas delas não estão confirmadas. Mas há, naturalmente, até porque foram citadas pelo nosso presidente, o interesse de nos fazermos presentes em alguns desses países. Um outro tema que nós gostaríamos, na verdade, o senhor presidente gostaria de colocar um ponto final, é essa discussão entre o senhor, essa pretensa discussão entre o senhor vice-presidente e o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do nosso presidente. Então, de uma vez por todas, o presidente gostaria de deixar claro o seguinte. Quanto a seus filhos, em particular ao Carlos, o presidente enfatiza que ele sempre estará ao seu lado. O filho foi um dos grandes responsáveis pela vitória nas urnas, contra tudo e contra todos. E eu abro aspas para a frase do presidente, é sangue do meu sangue. Fecho aspas. Em relação ao general Mourão, o presidente destacou que o general é o subcomandante do governo. Ele topou o desafio das eleições e terá a consideração e o apreço do senhor presidente. O presidente ressaltou também, de forma genérica, que quaisquer outras influências externas ao governo que venham a contribuir para as mudanças propostas para o Brasil serão sempre muito bem-vindas. Além dessas considerações, o senhor presidente evidencia que declarações individuais publicadas nas mais diversas mídias são de exclusiva responsabilidade daquele que as emite. Com relação ao tema citado por vocês como reforma ministerial, que não é reforma ministerial, quero esclarecer. Com o objetivo de tornar a máquina pública com maior eficácia, eficiência e efetividade, nosso governo está constantemente analisando as suas estruturas e buscando aperfeiçoar seus processos e rotinas. Então, encontra-se ainda em fase de estudos um eventual ajuste aqui nas secretarias do nosso Palácio do Planalto. Nada definido, como eu digo, encontra-se em fase de estudos. Vocês perguntaram também sobre a questão da redução do ex-presidente Lula. Os casos afetos à justiça, o presidente não comenta. Indígenas. Esta semana está ocorrendo o maior encontro de líderes indígenas do país, chamado Acampamento Terra Livre, com expectativa de participação de mais de 4 mil índios. O governo, por intermédio do ministro Santos Cruz, da Segov, se dispôs a receber as principais lideranças com o interesse de cumprir a sua função de identificar, equacionar, resolver problemas em conjunto com a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Segundo o ministro, o governo está empenhado em possibilitar o acesso direto dos indígenas aos diferentes órgãos federais, sem intermediários, a fim de ouvir problemas e capturar sugestões. E esclarecer e fazer todo o esforço para solucionar os desafios e melhorar as condições de vida dos brasileiros indígenas. Reforma da Previdência. O presidente acredita que a votação da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição sobre o tema Nova Previdência, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, é mais um passo na difícil trajetória de mudar o país. Ele, como um bom condutiere, como um bom comandante, se acha no dever de agradecer a área econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes e por todo o seu time, pelo exímio trabalho apresentado. Também gostaria de fazer referências àqueles integrantes do governo que lideram as bancadas na Câmara, no Congresso, no Senado, ou que participam mais diretamente na condução da Nova Previdência e nos ajustes da Nova Previdência, passando agora pela Comissão de Constituição e Justiça e sendo, em seguida, apresentada à Comissão Especial. O governo sabe que enfrentará ainda fortes existências corporativas e políticas, mas essa pauta transcende a questão de governo. Nós estamos convencidos de que os eventuais sacrifícios serão transformados em benefícios duradouros para as gerações que venham a sucedermos. Eu abro a possibilidade de pergunta agora para vocês. Boa noite, porta-voz. Pedro, da Agência Brasil. Como vai, Pedro? Tudo bem. Porta-voz, é só sobre... Porque o governador João Doria foi muito preciso na questão das datas das viagens do presidente, dessas viagens internacionais, citando a China e Nova York, que agora como presidente vai ser agraciado lá com uma homenagem. É isso, 13 a 15, eu queria insistir nessas datas, e de 3 a 10 de agosto para a China. Eu não posso confirmá-las, mas posso adiantar, particularmente a de Nova York, que a faixa temporal é praticamente essa que você está vocalizando. Sobre... Eu queria entender melhor, porque o senhor falou assim há um passando, mas a questão dessa transferência da CAGESP do governo federal para o governo do Estado. O que é exatamente? O governo vai transferir a gestão e não... Transfere a gestão, mas o patrimônio permanece com o governo federal. Mas tudo ainda em fase de estudo. Tá bom, esqueci. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bem, Jussara. Tudo bem. Porta-voz, ainda sobre a questão envolvendo o filho do presidente e o vice-presidente, Almílton Mourão, o presidente, ele fez alguma menção de que essa... O senhor fala em pretensa discussão. Mas os tweets têm sido frequentes nas redes sociais. De alguma forma, essas menções nas redes sociais, elas atrapalham o governo, porque hoje passou-se o dia inteiro falando sobre isso. Queria saber se o presidente mencionou sobre isso, se isso de fato atrapalha o governo. E a minha outra dúvida é se o presidente também mencionou o pedido de impeachment que foi protocolado pelo vice-líder do governo, Marco Feliciano, o pedido de impeachment para o general Mourão. Queria saber se ele mencionou isso também e se o presidente, minha outra, para finalizar, vai tomar alguma medida em relação ao Carlos para ele pedir que ele deixe de se manifestar nas redes sociais e tem uma postura mais... As considerações sobre este tema são aquelas já elencadas para vocês por meio desta nota. Porta-voz? Boa noite. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Tudo bem? Gostaria de voltar a esse tema, porque, embora hoje o Congresso, a Câmara esteja discutindo um tema importante como a reforma da Previdência, a gente tomou muito do nosso tempo, do nosso trabalho, discutindo tweets aí do filho do presidente, a briga com o vice-presidente. Então, a minha pergunta é a seguinte. Depois desse episódio, será que o presidente vai passar a controlar as próprias redes sociais ou o Palácio do Planalto de uma maneira mais institucional? Ou, de repente, a gente pode, no futuro, ser surpreendido com postagens como o vídeo que foi publicado na conta pessoal do presidente com críticas do Olavo de Carvalho, críticas pesadas aos militares e a membros do governo? Você iniciou a sua pergunta com a frase com a qual eu quero aderir em tótomo. O assunto do Congresso é muitíssimo mais importante do que o tema central da tua pergunta. O presidente é o responsável pelas suas mídias sociais e, além disso, é o que eu acabei de vocalizar por meio da nota. Bota a voz, boa noite. Felipe Frazão, do Estadão. Tudo bem, Felipe? Como vai? Eu queria insistir também nesse tema, apesar do senhor ter disse, o senhor disse que o presidente quer colocar um ponto final. De que maneira ele vai colocar um ponto final? É apenas com essa nota ou ele tomou alguma atitude nos bastidores que a gente ainda não tem conhecimento? Sobre esse tema é o que eu acabei de ler. E, para complementar uma outra pergunta, parece que aliados do vice-presidente Hamilton Mourão, do partido dele, do PRTB, estariam tentando articular uma base para o presidente no Congresso, já que há uma certa dificuldade agora na tramitação da reforma da Previdência, isso está bem claro, de articulação da própria base presidencial do governo. O presidente tem conhecimento dessa articulação? Aprova essa medida, esse apoio eventual do PRTB? As perguntas referentes aos partidos políticos devem ser endereçadas aos seus diretórios. Porta voz, Cíntia da TVCNT, tudo bem? Cíntia? Isso. Como vai, Cíntia? Tudo bem. Então, porta voz, só insistindo um pouco ali na fala do governador de São Paulo, ele disse mais cedo que o presidente Bolsonaro é a favor da privatização do Porto de Santos e que esse é um tema que provavelmente vai ser discutido no segundo semestre, após a aprovação da reforma da Previdência. Eu queria saber se já há algum estudo nesse sentido, o que o governo está fazendo, quais medidas? O nosso presidente tem o perfil liberal, como é sabido por todos vocês, e naturalmente os temas referentes à privatização de estatais está sempre no escopo, está sempre no escantilhão das suas conversações. Especificamente sobre este assunto, o Porto de Santos, ele não me adiantou nenhuma informação, de forma que eu não tenho como iluminar qualquer outra coisa sob pena de incorrer em um equívoco a partir dessa minha missão. Oi, boa noite. Porta voz, Thais Oliveira, da Rádio CBN. Bom dia, Thais. O presidente chegou a enviar para as sádias e TVs um comunicado dizendo que haveria um pronunciamento oficial do presidente agora à noite. Eu queria entender por que esse pronunciamento em cadeia nacional foi cancelado. Porque para o presidente fazer pronunciamento é necessário que haja um fato relevante para tal. E só complementando, o que seria então esse fato relevante inicial, já que o e-mail da Abert chegou às 5 da tarde? Foi um equívoco por parte dos elementos que militam e que lidam nessa informação e que foi corrigido a tempo para evitar transtornos aos diversos órgãos de imprensa. Eu tenho duas dúvidas. Em relação às viagens, tem alguma coisa programada, viagem do presidente programada para essa semana ainda? E se já tem confirmada a ida dele ao Agri Show em Ribeirão Preto? E a minha outra dúvida é em relação ao ajuste ministerial que o senhor mencionou. A Casa Civil estaria também nesse ajuste ou seria secretaria de governo e secretaria de geral apenas? Com relação às viagens do presidente, há uma previsão praticamente fechada de ida ao Paraná na sexta-feira, numa primeira escala em Curitiba e, posteriormente, ainda confirmar uma passada em Foz do Iguaçu, onde nós teríamos a oportunidade de lançarmos a pedra fundamental de mais uma ponte que vai fazer a ligação entre o Brasil e o Paraguai, assunto que foi tratado em recente reunião do nosso presidente lá em Itaipu. Com relação à reestruturação, eu retomo o meu discurso no sentido de que nós estamos em estudo para tornar mais eficiente, eficaz e efetivo os processos, o fluxograma de informações aqui, particularmente das secretarias no Palácio do Planalto. E, quando eu falo de secretarias, incluo, sim, também a Casa Civil. Porta-voz, boa noite. Cláudia Gonçalves, da TV Record. Só uma questão de logística mesmo. Esse formato que foi adotado hoje para a reunião do Conselho de Governo vai ser adotado daqui para frente ou foi só uma exceção? Com o hasteamento da bandeira em frente lá ao Palácio do Alvaro? A gente pretende, não que de forma rotineira, mas sempre que possível, levar os nossos ministros e ter a oportunidade de compartilhar com eles esse momento tão emocionante e tão cívico que é o hasteamento do nosso pavilhão nacional, dando, imediatamente após o fato, prosseguimento às reuniões. Mas, com relação à rotina com a qual nós vamos enfrentar esses encontros, ele não definiu. Basicamente, em torno de 15 em 15 dias, nós teremos essas reuniões no Conselho de Governo, mas lá na região do Alvorada, eu não gosto de adiantar, eu não gosto de adiantar porque eu não tenho certeza da informação. Tem mais um, é um huracão. Porto Alvaro, só para complementar aqui, o senhor falou da agenda do presidente em Foz do Iguaçu. Qual seria a agenda em Curitiba? E não ficou claro para mim se ele vai ou não para a Grichô em Ribeirão Preto? Ribeirão Preto, eu não tenho dado, moleque. Por favor, eu vou pedir para o meu pessoal confirmar e eu te retorno. Agenda positiva, é agenda positiva, é aquela... Curitiba. Ah, desculpe. Curitiba, ele tem uma atividade com o ministro Moro, em Curitiba, e a ida à Foz do Iguaçu é, como eu já disse, o lançamento da pedra fundamental de uma ponte. O senhor sabe qual seria essa? Bom, ministro Moro, eu não tenho como te adiantar agora. Boa noite, porta-voz. É a Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Como vai? Esse pronunciamento de hoje seria sobre a votação na CCJ? E se sim, votando hoje ou amanhã, o presidente pode fazer esse pronunciamento? Nós temos bastante esperança que a Comissão de Constituições e Justiça, entendendo os argumentos dos vários stakeholders, vote hoje a admissibilidade da proposta de emenda constitucional. Naturalmente, é um fato que nós devemos considerar como uma verdadeira efeméride nesse processo, nesta luta que o governo do presidente Bolsonaro vem enfrentando para entregar às futuras gerações a possibilidade de que nós tenhamos estabelecido um padrão social elevado fruto de uma estabilidade econômica. Então, nos parece a todos bastante interessante que, em havendo a aprovação da admissibilidade, que o presidente se pronuncie sobre tal. Paz e bem. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto